Um homem que presta serviço como mototaxista teve a motocicleta furtada em Governador Valadares. O veículo pertence a uma locadora e é rastreado. A moto foi encontrada com uma pessoa que pagou 500 reais pelo veículo furtado. O Miguel Brás, ao vivo, tem outros detalhes desse caso, Miguel. A pergunta é, com o valor bem abaixo da tabela, quem é que não desconfia, né? Boa noite pra você. Sim, Saulo, se não houver tal desconfiança, a dor de cabeça é certeira, viu? Boa noite pra você e a todos que estão ligados conosco por esta edição. Olha só, de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima de 35 anos procurou a polícia militar e relatou que havia deixado o veículo na frente da casa de um amigo. Porém, ao retornar, já não encontrou mais a motocicleta. Então, o proprietário foi comunicado e fez um rastreio. A localização indicou que o veículo estava no bairro Planalto. As equipes policiais foram para o local, porém, não o encontraram. Mas, dando sequência nos trabalhos, por fim, o veículo foi localizado no bairro Altinópolis. O sargento da polícia militar, Adebaldo Gomes, está conosco para falar mais detalhes sobre esta ocorrência. A gente viu uma informação que essa motocicleta estava circulando nas mediações do bairro Altinópolis e ela teria sido furtada na madrugada de ontem para hoje. E, com o rastreador da vítima, nós conseguimos localizar a motocicleta ali próxima à rotatória do bairro Altinópolis, mais ou menos ali na Avenida do Canal, e conseguimos abordar o autor conduzindo a motocicleta. A gente alagrama o êxito nessa ação. Confessou que comprou a motocicleta de um indivíduo de Marilac, pagou R$ 500,00 nela e estava rodando nela aí durante o dia. Pois é, Saulo, portanto, um homem que completa 26 anos nesta sexta-feira foi conduzido à Delegacia Civil de Governador Valadares e alegou à polícia que comprou o veículo por R$ 500,00 na cidade de Marilac. Portanto, a moto foi guinchada e levada ao pátio credenciado do Detran. Saulo Bernardo.